Uma sessão solene realizada na segunda-feira homenageou os 70 anos de história da Igreja do Evangelho quadrangular no Brasil. O deputado estadual e também pastor Jair Nioto foi o proponente da celebração, que teve aprovação unânime pelos parlamentares. O que falar dessa igreja aqui, com 70 anos do Brasil, já são mais de 15 mil portas abertas, mais de 40 mil pastores, pastoras, mais de 3, 4 milhões de membros. Mas principalmente, missionário Parisotto, o que falar dessa igreja aqui em Santa Catarina, começou em Joinville e foi crescendo. E em 1980, com a chegada do nosso missionário, da missionária Noeli, éramos 4 regiões, 72 igrejas e hoje somos 735 igrejas. E cada vez crescendo mais, pois o nosso hino diz, avante, pois e sem parar, o Evangelho anunciar. A sessão contou com 61 homenageados, entre eles missionários, reverendos e pastores, que fazem e fizeram parte da história da Igreja Quadrangular no Estado. O ex-deputado estadual, Narciso Parisotto, e presidente da Igreja Quadrangular em Santa Catarina, fez uso da palavra em agradecimento às homenagens e à celebração do evento. Quem também esteve presente foi o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que destacou a importância e a força das igrejas evangélicas, assim como a Quadrangular, para a cidade de Florianópolis. Mas dizer da alegria, do prazer, da satisfação, pastor Jair Mioto, de estarmos aqui nesta tribuna, onde estive por seis anos, aqui conversando com o povo de Santa Catarina, através do nosso gabinete, através deste microfone, e graças a Deus fizemos uma boa temporada, representando principalmente no Estado de Santa Catarina, a Igreja do Evangelho Quadrangular. E a Igreja Quadrangular em Santa Catarina, ela é um marco no nosso Estado. Ela é um fator de transformação social, de transformação de cada cidadão no seu Evangelho, que leva no seu coração, nesse exército de pastores e pastoras, que se dedicam a levar a Deus ao coração de todos. Então, eu tenho um grande carinho pela Igreja Quadrangular. Então, eu tenho um grande carinho pela Igreja Quadrangular.